A queratose pilar é caracterizada por pequenas obstruções nos folículos pilosos. As alterações na pele, avermelhadas ou esbrançadas, são causadas pela acumulação de queratina na pele, o que bloqueia a abertura dos folículos pilosos, dando origem a essas bolinhas. As razões para a existência dessa acumulação de queratina são bastante variadas, e não é incomum vermos pais e filhos com a mesma questão, pois é uma doença genética, bem como sua origem poderá estar relacionada com seus problemas de pele, como a dermatite atópica, por exemplo. Pessoas que têm a pele muito seca, que têm alergia, rinite e asma, por norma têm uma maior predisposição para terem queratose pilar. Essa doença pode aparecer em qualquer fase da vida, sendo mais comum nos braços, coxas, nádegas e até mesmo no rosto. É mais comum aparecer em crianças e adolescentes, sendo uma condição que tende a melhorar com a idade, mas é um problema crônico, ou seja, pode durar anos ou mesmo a vida inteira. Mas para ficarmos mais descansados, devemos saber que é uma condição benigna, mas que pode, no entanto, causar um desconforto do ponto de vista estético. Então, se você procura um cosmético para acabar com o problema da queratose pilar, esse produto é o Capê Solution. O Capê Solution é uma noção de tratamento para a queratose pilar para qualquer região do corpo. Ele é recomendado por dermatologistas e os resultados já são perceptíveis desde as primeiras aplicações. O Capê Solution também é aprovado pela Anvisa e é referência no tratamento da queratose pilar em todo o mundo. E para garantir o seu Capê Solution ou saber mais, é só clicar no link abaixo desse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima! Obrigada! 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 Obrigada!